Chegamos ao momento mais precioso da nossa reunião, de ouvirmos a voz de Deus, momento de aquietarmos os nossos espíritos, sossegarmos nosso coração, para ouvirmos algo que o Pai tem a dizer a sua igreja. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6. O tema, proteção divina, é a minha décima primeira mensagem, mensagem número 11. Diz assim a palavra do Pai, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vive em fim. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus de sabedoria e de verdade. Aquele que crê no Senhor está seguro. Aquele que me dá ouvidos, diz o Senhor, vive tranquilo. Não tem temor do mal. Não se inquieta com o dia de amanhã. Não se atemoriza. É como um monte de cião. Não se abala. Está firme para sempre. Mas esta firmeza, meu Pai, não vem de nós. E nós queremos conhecer isso. Queremos saber o que Tu tens para dizer à igreja, Pai. A respeito da Tua proteção. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, santos preciosos de Deus, minha família. O texto que o apóstolo acabou de ler, mostra que nenhum homem que não seja qualificado por Deus, pode ser por si mesmo suficiente para a vida cristã. Ninguém tem a capacidade em si para ter uma vida cristã vitoriosa, a não ser que a sua suficiência venha de Deus. Toda a suficiência nos é dada exclusiva do poder de Deus. Esta palavra suficiência vem do original grego, Ricanotes. Ricanotes quer dizer aptidão, capacidade, qualificação. Então, o apóstolo São Paulo está dizendo, a nossa aptidão como ministros da nova aliança, como crentes em Jesus, a nossa capacitação e a nossa qualificação não vêm de nós. Diz que a nossa e canotes vem do Senhor. Então, olhem que brilhante este pensamento. Ou seja, o que eu sou, o que tu és, tudo, tudo, tudo o que somos e temos, desde a aptidão para louvar, para cantar, para estar na igreja, a capacidade de pregar, de fazer a obra de Deus, as qualificações, apóstolos, evangelistas, pastores, tudo isto, toda a nossa ricanote vem de Deus. Meus irmãos, é importante saber disto porquê. Porque nós adecoramos aqui na igreja alguns versículos básicos da vida espiritual. Por exemplo, Filipenses 1.6 diz, Ele começa a boa obra, ele a determinava. Em Filipenses 2.10 diz que, Ele tem o querer e ele tem o realizar. Quer dizer que nós estamos aqui, não lidando com uma figura mitológica. Nós não estamos aqui pregando a respeito de um mito, ou de um ídolo, ou de um ser personificado numa criatura humana. Nós estamos aqui falando do Deus Todo-Poderoso, que qualifica, que gera as aptidões, e dá a capacidade para nós podermos ser cristãos. Porque se Deus não desse suficiência, nenhum de nós sobreviveria. O diabo faria uma festa na nossa vida. No livro de 2 Coríntios 2.17, diz assim a palavra do Senhor, 16 e 17, Para com esse cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles aromas de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? O que é que é suficiente para ter o cheiro da morte, ou seja, ser um espírito de perdição, ou aroma de Cristo para a salvação? O que é que fez a We Canot? O que é que fez a aptidão? Quem capacitou as pessoas, umas para a perdição e umas para a salvação? Então, ele diz no versículo 17, Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da par do próprio Deus. Paulo estava dizendo, olha, até o que eu digo, até o que eu prego, tem que vir da parte de Deus. Se não vier da parte de Deus, vem da parte humana. E todos os projetos humanos falham. Porque a glória horizontal é uma coisa, a glória perpendicular é outra. A glória dos homens é como a erva. Nasce de manhã, vem a flor, o sol queima ao meio-dia, e o vento da tarde leva. Então, nós estamos aqui para dizer que o poder transformador do Espírito Santo age em nós. E 2 Coríntios 3,3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, o Deus vivente escreveu nos nossos corações a sua palavra, a sua lei, para que a cumpramos. Agora diz o versículo número 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ninguém poderia ter confiança em Deus se Ele mesmo não escrevesse no coração a sua palavra, não escrevesse da nossa mente, e não insuflar-se em nós confiança. Você sabe porquê que eu tenho tal confiança em Deus? Porque Cristo engolou em mim confiança. Jesus insufla em nós confiança a tal ponto que às vezes nós temos crentes aqui na igreja que vão ao médico e o médico diz e a pessoa diz não, é mentira. Quem é que põe esta confiança para a pessoa diante de uma sentença de morte se recusar a morrer e dizer é mentira. A verdade é que pela chaga de Cristo parado. Você sabe o que os médicos costumam dizer? Essa gente é louca. mas a confiança que nós temos em Deus foi o que Cristo insuflou em nós. Não diga assim eu confio em Deus porque Jesus Cristo me insuflou essa confiança. significa o que? Que nós por nós mesmos não poderíamos confiar em Deus. O homem é capaz de confiar numa imagem numa pirâmide num gnomo numa mata não sei o que da Amazônia num demônio numa pombagilha mas quando se fala em Deus o homem não é capaz a não ser que Deus faça ele ter confiança. E eu quero agradecer a Deus esta noite meus irmãos pela confiança que ele colocou em mim. Eu confio em Deus. Eu creio em Deus. Eu acredito em Deus. E agora diz o versículo 6 o qual o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Foi ele que habilitou. Então veja ele chama ele foi o querer ele foi o realizar ele começa a boa obra ele termina ele habilitou ele deu a confiança ele deu a chamada ele se louca o Espírito a obra é dele irmão. olha isso a mim me dá uma classe de segurança espiritual não sei como é que os crentes tem medo do diabo tem medo do demônio tem medo de assombração quando ele diz que foi ele quem fez isso tudo. Então trata-se de um ministério espiritual agindo em nossa vida por isso nós podemos estar tão bem sintonizados com o senhor que nos qualificou para o seu serviço. Como é que uma pessoa olha irmão nós temos aqui gente que veio do espiritismo pesado você sabe que o irmão ele era chamado Pedro Paulo de Ogum era o pai de santo fica aí de pé ex-pai de santo fica ali esse senhor aqui era o pai de santo como é que hoje é um homem que dá testemunho na televisão Deus o capacitou o qualificou lhe deu toda a suficiência e ele hoje é o Pedro Paulo de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Então o versículo 5 para mim me agarrou de tal forma olha o que ele diz não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa não é pelo livre-arbítrio não é pela capacidade pessoal não, não, não nós por nós mesmos não somos capazes de nada mas como se partissem nós pelo contrário a nossa e canote a nossa aptidão a nossa capacitação vem de quem? de Deus vem de Deus meu amado então eu vou lhe dizer uma coisa tudo o que eu sou dentro do chamamento tudo o que eu represento vem de Deus vou lhe dizer mais até as nossas com as morais até as nossas qualidades naturais porque se eu vejo um cantor aqui no coral essa qualidade que ele tem natural de cantar foi Deus que lhe deu se eu vejo um regente um maestro que lhe deu essa capacidade foi Deus se eu vejo os músicos da igreja se eu vejo um pastor pregar a fluência sem hesitação sem dizer que não chegar a igreja para servir palha seca mas com pastos verdejantes irmão este dom natural que eu tenho foi Deus que me deu eu me recuso a pensar que isso é coisa minha porque a glória tem que ser de Deus por isso é que 2 Coríntios 5,18 olha o que que diz ora tudo provém de quem? de Deus se eu canso é Deus se eu louvo é Deus se eu consigo distribuir folhetos na rua evangelização é Deus tudo provém de Deus e se você vir em 1 Coríntios 15,10 olha o aborto São Paulo disse aqui uma coisa extraordinária pastor olha lá mas pela graça de Deus sou o que sou Paulo poderia ter dito um momento eu afinal sou da tribo do Benjamim fui circuncidado do terceiro oitavo dia aprendi os pés de Gamaliel sou zeloso sou hebreu dos hebreus sou cidadão romano sou isso isso aí é lixo pra mim eu sou o que sou pela graça de Deus e a sua graça que me foi concedida não se tornou antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu São Paulo diz eu fiz eu trabalhei eu preguei de repente ele muda a confissão diz pra aí não eu não eu mas a graça de Deus comigo então ele chegou à conclusão que ele só pôde fazer tudo isso porque Deus o capacitou pra fazer fica a nota Deus lhe deu a capacidade Deus lhe deu a força Deus lhe deu o conhecimento Deus lhe deu toda a aptidão e qualificação porque como é que uma pessoa pode pregar se não for qualificada por Deus eu sei eu sei eu sei que há imitadores próprio diabo se transforma em anjo de luz imitando tanta coisa mas não vai muito longe você pode enganar um pouco a quase todos mas você não engana sempre todos não é possível lhe enganar então nós estamos aqui convencidos de que nós somos o que somos pela graça de Deus e a nossa suficiência vem de Deus então amados ouçam o que o Espírito lhe diz esta noite bravamente lhe diz o principal interessado que a obra se faça é Deus o principal interessado na tua prosperidade é Deus o principal interessado na tua cura é Deus o principal interessado que a palavra corra pela televisão pelo satélite é Deus não somos nós nós temos interesse claro queremos galardão mas o primeiro principal aquele que quer ver a sua obra completada é o próprio Deus por isso é que você vive no repouso de Deus aqui na igreja porque até eu conhecer a graça de Deus irmãos eu vivia atormentado se uma pessoa saia da igreja eu quase morria eu me desesperava eu não dormia eu tomava hoje eu entendo o rebanho de quem é é de Deus eu estou aqui constituído pastor e bispo do rebanho pelo Espírito Santo se Deus traz Deus trouxe se Deus deixou isso Deus deixou isso a igreja não é minha a igreja é de Deus e quem deu ricanotes a essa igreja Deus então eu quero que você saiba que o principal interessado do teu bem estar é o Senhor Jesus Cristo quando ele te chama para ser dizimista e diz se dizimar ele o Senhor meu irmão o principal interessado você sabe quem é a pessoa que mais tem prazer na prosperidade dos seus santos não é o santo que tem é Deus salmo 35 23 diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus santos muito mais do que o meu prazer é Deus vendo um filho dele prazerosamente abençoado por ser um fiel divinista por ter acreditado na palavra por ter dito sim está na Bíblia eu vou fazer o que o Pai manda estou lhe dizendo tudo isso por que porque nós a mostramos no livro de Zacarias se você puder vir comigo por favor se você quiser o livro de Zacarias vem antes de Malaquias é o penúltimo livro no capítulo 4 nós estamos ouvindo uma das passagens bíblicas da graça a Deus mais poderosas que eu conheço em toda a minha vida olha o que que se passou pra chegarmos a este texto Jerusalém havia sido destruído pelo povo inimigo o povo judeu havia sido arrastado para a Babilônia onde ficaram setenta anos no cativeiro a cidade com os muros destruídos o templo arruinado as portas queimadas um dia um homem chamado Neemias um copeiro desejo de pedir ao rei que lhe permitisse reconstruir os muros conseguiu reconstruir mas Deus queria que o seu templo fosse reconstruído Neemias não foi capaz chamou um profeta chamado Ageu um profeta duro um profeta severo um profeta de chicote na mão como é a lei e ele faz um apelo veemente ao povo lançam os fundamentos do templo mas não terminam quando o povo retorna da Babilônia dos setenta anos de cativeiro o rei Ciro envia um governador do nome Zorobabel e disse Zorobabel você vai reconstruir o templo e Zorobabel você sabe a história nos vai mostrar agora começou a ter muitos embaraços para a execução da obra o povo estava cansado havia penúria haviam sido excomungados para o cativeiro ninguém tinha nada estava todo mundo preocupado consigo mesmo reconstruindo sua vida e tinham se esquecido então os inimigos da fé tentaram embaraçar a obra de Zorobabel e Zorobabel era um ser humano finito limitado como eu sou e como você é por si só ele era incapaz tais eram as adversidades tais eram os obstáculos ele era incapaz de fazer a obra de Deus porque que o Espírito me manda falar outra vez deste assunto da igreja nós vamos caminhar por ele no próximo domingo também porque eu sei que nessa audiência seleta que eu tenho aqui através de milhares de pessoas por rádio televisão e internautas há pessoas que estão como Zorobabel diante de adversidades diante de problemas diante de obstáculos diante de doenças diante de crises financeiras diante de crises de família diante de crises de distúrbios de conduta problemas emocionais depressão angústia desespero incapacidade impotentes perante a vida enfim seres humanos de carne finitos ilimitados igual assim então era preciso que se fizesse alguma coisa para encorajar o rei o governador Zorobabel então Deus levantou Zacarias Zacarias foi um profeta poderosíssimo porque ele era um profeta da graça de Deus e veja o que que diz a palavra do Senhor no capítulo 4 tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono e me perguntou que vez respondi olho e vejo um candelabro e eis um candelabro todo de ouro um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas sete tubos um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro junto a esses duas oliveiras uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda então perguntei ao anjo que falava comigo meu Senhor que é isto ele não sabia o que estava vendo Senhor o que é isto o que são essas oliveiras se você agora virar a página por favor no versículo 11 prossegui e lhe perguntei que são as duas oliveiras uma à direita e outra à esquerda do candelabro tornando a falar e lhe perguntei que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vêm azeite dourado então Zacarias estava tendo uma visão de um candelabro azeite escorrendo oliveiras e ele não compreendia e perguntou ao anjo o que é isso talvez muitas pessoas que ouvem um entregador da graça de Deus também não compreendam logo também perguntam o que é isso da predestinação o que é isso da prosperidade o que é isso de Deus estar interessado na obra o que é isso de Deus me conhecer e estar interessado nos detalhes pequenos na minha vida e então versículo 13 assim ele me respondeu não sabes o que é isso e eu disse não senhor não sei então ele disse são dois ungidos que assistem junto ao senhor de toda a terra meus irmãos nós não estamos sozinhos nessa empreitada da vida pastor nós não estamos sozinhos nisso aqui existem anjos de Deus que dão assistência a obra do senhor que estão aqui hoje nós não os podemos ver com os olhos que estão com você no seu trabalho que estão assistindo a tua vida os dois ungidos viva a palavra do senhor então são os dois ungidos que assistem em toda a terra irmão Zorobabel não estava sozinho tinha dois ungidos com ele dois anjos de Deus poderosos irmão tu não estás sozinho tu pensas que na repartição pública que trabalhas ou no banco ou na oficina ou na padaria no comércio ou na escola tu pensas que estás sozinho muitas vezes a minha mente me diz Miguel você está sozinho Miguel não vai dar certo mas Deus assiste nossa igreja nossa vida pessoal o senhor de toda a terra junto ao senhor de toda a terra isso é sério irmão porque as vezes a pessoa entra aqui e diz como é que esse moço construiu essa cidade quem foi o grupo que veio aqui onde estavam os americanos que colaboraram eu sempre tive a assistência desses dois ungidos eu acredito no mundo sobrenatural eu creio no mundo místico eu creio no mover de Deus para a sua igreja eu acredito nessas verdades intrínsecas ao coração de Deus e então volte a palavra atrás do versículo 6 prosseguiu e ele me diz essa é a palavra do senhor Zorobabel Zacarias vá dizer a Zorobabel que o que vai acontecer para você reconstruir o tempo não é por força não é por poder mas é pelo meu espírito que diz o senhor dos exércitos meus irmãos desde domingo que eu desde sábado passado que eu perguntava senhor o que quer dizer isso não é por força nem por poder quer dizer irmãos que quando nós confiamos em Deus olha Zorobabel poderia ter pedido ao rei uma força militar mas Deus disse não é pela força militar ou então ele poderia ter arranjado um grupo de polícia ou de coronéis ou de advogados ele disse não é por aí não é por aí diga a Zorobabel que é pelo meu espírito que faça a obra irmãos eu creio nisso eu creio nisso irmãos não adianta nós tentarmos fazer engenhosidades estratégias humanas não adianta eu começar a pensar aqui como nós vamos fazer programação neurolinguística para chegar ao amado Deus é que dá e canote dentro de Deus da aptidão Deus dá o querer Deus dá o realizar Deus começa e Deus caminha todos os projetos que eu tentei fazer sobre a minha capacidade humana eu me dei mal eu não soube esperar em Deus eu não aguentei esperar o tempo de Deus e eu me precipitei em algumas coisas da minha vida Isaías 31 a 3 diz isso por favor ouça que o Espírito diz isso você não tem que carregar o fardo pensando que a tua vida não vai para lugar nenhum vai porque Deus dá assistência através dos ungidos dele na tua vida olha o que é que diz ai dos que descem a Egito em busca do socorro então o nosso socorro não está não está no SMI não está no Egito no mundo irmãos eu não tenho que aqui mandar fazer um bolão para a gente ganhar dinheiro eu não tenho que fazer estratégias oferecendo chavezinhas e recortes de um papelzinho para botar dentro do pé ou uma pedrinha branca ou um frasquinho de óleo não se buscar no Egito socorro ai dos que descem ao Egito em busca do socorro ai de você que em vez de confiar em Deus ponha-se a confiar no advogado ponha-se a confiar no não sei o que do vizinho ponha-se a confiar aonde você não deve confiar que é no Egito olha ou Deus é Deus ou isto aqui não existe ou Deus é Deus e então a vitória é nossa ou isto aqui seria brincadeira de Deus conosco ou esta verdade aqui se confirma na nossa vida ou esta verdade aqui é verdadeira sem usar redundância e pela chagas de Cristo tu estás parado ou então Deus não existiria ai dos que buscam socorro que se estrigam em cavalos que confiam em carros porque são muitos e em cavalos são muito fortes mas não atendem como para o Santo Israel e buscam e nem buscam o Senhor nós a tendência do ser humano pastor nós ficamos tanto a vida às vezes que nós queremos logo buscar no Egito ah não deu aqui na igreja então vamos no Egito se uma senhora uma vovó cabinda eu lançou uma carta se Deus não me curou quem sabe a vovó não me resolva o meu problema ai daqueles que buscam pensando que os cavalos são mais fortes e nem buscam o Senhor nós estamos aqui porque nós acreditamos em Deus nós buscamos o Senhor nós acreditamos na sua providão nós sabemos que não é por força não é por engenhosidade não é pela capacidade do pastor não é absolutamente é por Deus é por Deus olhe por Deus você vai vencer por Deus você já venceu em ciclo 2 todavia esse é sábio faz vir o mal e não retira as suas palavras ele se levantará contra a casa dos malfeitores contra a judas que praticam iniquidade 3 porque os egípcios são homens e não Deus é que às vezes você pensa que o médico o advogado o pastor resolve os seus problemas irmão a nossa suficiência vem de Deus são homens não são deuses seus cavalos estão de cara e não espírito quando o Senhor estender a mão cairão por terra tanto ao sujeitor como a juda e ambos juntamente serão consumidos confiar em carros confiar em homens confiar em cavalos não absolutamente Deus a um um sopro e sai tudo por água abaixo Deus pode dar esta noite um sopro no câncer e sair da tua vida agora você tem que acreditar nisso você tem que acreditar nisso salmo 27 e a 9 ele dizia a palavra do Senhor uns confiam em carros outros em cavalos nós porém nos gloriaremos no nome dos seus eles se encurvam e caem nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé o Senhor dá vitória ao seu Rei responde-nos quando clamarmos há uma pessoa que confia em carros outros em cavalos outro no antibiótico outro no não sei o que como alto irmão para Deus não é impossível existem ungidos cuidando de você então não adianta você vir ao Egito ah se não deu aqui na igreja eu vou ao Egito buscar quem sabe o banco me ajuda quem sabe o agiota me dá dinheiro irmãos esperem Deus porque as pessoas que confiam em carros uns se levantam e caem mas nós ficamos de pé nós ficamos de pé então Deus disse através de Zacarias para Zorobabel não é por força nem pelo poder é pelo meu Espírito irmãos eu estou convencido que é o Espírito que capacita é dele que vem o poder para completar a tarefa ele faz a vitória sobre os obstáculos é ele quem nos unge é ele que nos dá o Espírito o som do poder sobrenatural é ele eu estou convencido que eu poderia ficar berrando a noite toda aqui contra uma doença e é um sai não berro não irmão você pode ficar gritando contra os demônios e Paulo adverte que a nossa suficiência vem de Deus e Zacarias diz não é por força nem por poder posso o povo de Deus entender isso por isso que Paulo disse aos hebreus para nós resta o que? o repouso porque nós podemos criar aqui estratégias irmãos chamar um um marqueteiro e fazer um marqueteiro político vamos fazer aqui um marqueteiro faz um marketing para ver como é que a igreja vai fazer irmãos não é por aí não é por aí pastor nós podíamos aqui convidar aquele grande programador neurolinguístico Roberto Xinguist aquele homem que levou a nossa seleção de futebol para Sidney para a Austrália aquele homem que encorajou todo mundo a ganhar medalha de ouro conforme a TV estratégias humanas não dá eu quero meu Deus eu quero confiar de tal ponto que eu nunca mais na vida vou fazer estratégias nem confiar em nada nem ninguém não ser em Deus a não ser em Deus a não ser em Deus Zacarias 4.7 vamos voltar lá em Zacarias 4.7 diz a palavra do Senhor quem és tu ou grande monte então agora vinha o problema de Zorobabel é que Zorobabel tinha um grande monte pela frente os inimigos embaraçando a obra o povo sem ninguém as adversidades as notícias chegando todos os dias e o profeta chega e diz que és tu o grande monte eu sei que esta noite há pessoas aqui com monte muito grande domingo uma senhora veio dizer acóstolo que eu estou com tumor na hipótese que minha família toda tem isso aí de todas as gerações outra família veio só com tumor no intestino outra disse que estava com câncer não sei quem domingo foi aqui muita gente nova na igreja vindo com problemas e problemas então que és tu o grande monte você pode estar aí com um diagnóstico médico você pode estar aí com um prognóstico médico você pode estar aí com uma tomografia computadorizada com um exame de sangue que te arrasou com o nome de uma doença que você tem até medo de proferir o nome quem és tu ó doença quem és tu ó inimigo das nossas almas quem és tu ó grande monte que queres impedir Zorobabel de reconstruir o templo quem és tu ó monte que quer impedir a glória de Deus na vida de cada pessoa nesta igreja que igual o profeta diz ó diante de Zorobabel diante de você meu irmão o monte grande vai virar uma cantina ah e quando ele terminar a reconstrução ele vai colocar uma pedra de remate você sabe quem é esta pedra de remate da nossa construção é Jesus Cristo há uma pedra de remate a pedra de segurança a pedra que segura a construção toda da nossa vida e no meio de aclamações vamos dizer foi por graça e graça e graça e graça e graça e graça foi pela capacitação dele foi pelo poder dele irmãos eu conheço isto eu cheguei eu passei fome eu comi dia sim dia não eu não tinha documento não tinha passaporte não tinha amigos aqui no Rio de Janeiro eu andei de ônibus 485 486 cheio de prostituta cheio de travesti estiroteio eu conheço o amargo da vida mas eu conheço um Deus você pode me chamar o que quiser mas que eu lhe diga uma coisa eu sou o que sou pela graça de Deus diante de Sorobabel diante de você diga o seu nome diga o seu nome eu vou dizer o meu diante do Miguel An diga diante do Zê do Antônio Maria esse monte vai virar campina aleluia olha armas forjadas já caíram contra a tua vida armas forjadas já caíram contra a tua vida e sabe por que? graça e graça versículo 9 as mãos de Sorobabel lançaram os fundamentos desta casa elas mesmas acabarão para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a voz irmão se tu estás numa empreitada de vida não importa como se tu tens uma meta e começar a botar as mãos nesse trabalho você vai chegar lá para que todos saibam creiam e vejam se foi a mão do Senhor que fez isso irmãos eu vou lhe dizer uma coisa a coisa mais fácil é você desanimar diante de pequenos resultados pastor eu só vendi meia dúzia de coisas este mês ou de pequenos resultados ou de pouco progresso pastor o meu salário mandou aí um salário e meio para frente mas eu não vi grandes coisas sabe ninguém deste ministério deve julgar a ordem os humanos se você está diante de pequenos resultados ou de pouco progresso seja fiel no pouco porque Deus te colocará sobre o muito irmãos ele é o principal interessado e o responsável pela conclusão do templo ele é o responsável pela conclusão do concurso superior da compra da tua casa da realização dos teus negócios da estruturação da tua família ele é o principal porque se o senhor a Babel botou a mão vai terminar pastor mas o progresso que eu estou vendo irmãos eu vou lhe dizer uma coisa o dia dos humildes comércios não deve ser desprezado porque se você virar a página diz aqui no versículo 10 pois quem despreza o dia dos humildes comércios alegra-se havendo o prumo na mão de Zerobabel aqueles sete olhos são os olhos do senhor que percoram em toda a terra então irmão as vezes você está num humilde comércio eu vou dizer uma coisa comece pequeno na sua vida mas pense grande não despreze os pequenos comércios você sabe quando que eu comecei como pastor você pensa que alguém me deu essa construção assim de mão beijada isso tem história eu comecei num colégio na ilha do governador meia dúzia de senhoras Marisa estava lá viu o nosso comércio Nani estava lá viu o nosso comércio era um colégio pequenino era um estradinho de madeira era uma cortininha de sarapilheira ninguém despreze os teus pequenos comércios porque aqueles sete olhos de deus estão sobre a tua vida deus é cuidadoso deus é vigilante sobre a tua vida o senhor é a força a fonte da nossa força e a obra de deus tem que terminar tem que terminar tem que terminar deus é soberano irmãos deus é soberano não é por força não é por poder não peças ajuda ao egito não corras para um amigo que tem um amigo que tem outro amigo corre para deus busca deus não falte a igreja não dê ouvidos ao enganador não ande de igreja a igreja atrás de novidades não sinta coceira nos ouvidos você tem a melhor mensagem do mundo você tem graça sobre graça irmãos se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela não busque no egito não anda atrás outras doutrinas não corra atrás outros ministérios aí é cada falta aí é a mentira aí é a imitação foi por isso que deus levantou esta igreja para libertar para tirar véus para dizer ao brasil é graça sobre graça é graça sobre graça isso aí aos 40 15 eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um bal e como um grão de pó na balança a vilha soca um pão uma nação inteira para deus é um pingo lava roxete de andarão do rocora nós estamos pensando senhor como é que nós vamos ter a nossa estação de rádio estamos pensando o que que é Deus como é que nós vamos construir um templo para 20 mil lugares olha isso para deus é um pingo de água é como pó o pózinho que cai do baldo o câncer isso é pingo para deus receba a cura esta noite a crise financeira isso é pó sai da tua vida de uma vez seja fiel a deus ponha o teu coração a tua paixão na obra do senhor e você vai ver versículos 23 e 24 é ele quem reduz a nada aos príncipes e torna inulidade os juízes da terra viu aqui está incluído o lalau 24 mal foram plantados e semeados mal se arraigou na terra o seu tronco já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha o câncer vai o temor vai a crise financeira vai os ataques contra a tua vida saem como palha da tua vida saem como palha ele é o senhor absoluto ele tem um sopro poderoso glória a Deus é glória a Deus irmão diga não é por força não é por poder não é por esperteza não é por engenhosidade não é ir ao Egito é buscar a Deus é pelo meu espírito e do senhor agora pergunta assim e o monte grande diga e o monte grande vai se transformar em campina diga vai se transformar em campina glória a Deus alguns anos atrás nós tínhamos aqui apenas um terreno uma rocha gigante que vinha lá de cima até o meio da igreja era um monte grande foi reduzido a campina disseram que nós não íamos conseguir construir o tempo está aqui disseram que nós não íamos ter ar-condicionado está aí disseram que nós não íamos ter estudo de televisão está lá disseram que nós não íamos ter estudo de rádio está lá disseram que nós não iríamos sobreviver sem óleo sem unção sem sal está aqui Deus é o Senhor da igreja é porque é graça sobre graça temos cinco minutos provérbio de Salomão 16 1 a 3 olha que palavra fantástica o coração do homem pode fazer plano claro pode engendrar muita coisa eu vou ao Egito eu vou falar com o advogado não sei o que eu vou pedir um amigo que conhece o juiz que mora na rua do promotor irmão isso tudo com um sopro vai embora se você confiar em Deus meu irmão ele é o Deus dos impossíveis ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ele diz a igreja não é por força não é por poder é pelo meu espírito diz o Senhor oh monte grande quem você pensa que é diante do Zorobabel você vai vir à campina sabe aquela pessoa que anda te intimidando vai vir à campina Deus vai fazer só vai soprar palha e vai correr palha por todo lado irmão o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem de quem nós temos eu vou fazer isto eu vou fazer aquilo eu vou dizer não sei o que irmão fica em paz fica em paz vai quietinho 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 vai quietinho fica em paz Deus é o principal interessado a única coisa que você tem é que crer você tem que acreditar não é acreditar crendo também no Egito é acreditar em Deus é arriscar é botar a corda no pescoço e dizer vamos ver se expulsiona ou não vamos ver se Deus é Deus ou não é Deus vamos ver se Ele é o Criador ou não é o Criador vamos ver se Ele põe o querer e põe o rezar vamos ver se eu tenho um bom futuro ou não creia irmão o homem faz planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor todos os caminhos do homem são puros seus olhos mas o Senhor pede o Espírito confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos os teus desígnios provérbios 14.12 há caminho que o homem parece direito mas ao cabo vem caminho do morto provérbios 16.33 a sorte se lança no regalo mas do Senhor procede toda a decisão terminamos do Senhor procede toda a decisão esta noite ninguém sairá deste lugar mas ninguém a porta está trancada a porta está trancada não adianta eu sair e correr e estar trancada sem que eu veja a fé desta igreja sem que eu veja você senhora lutar agora porque você tem uma fé santíssima nós temos uma fé poderosa nós temos uma fé que foi dada aos santos e Judas diz batalhando diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos nós vamos agora em 5 minutos irmão não mais 3 minutos basta é um sopro acabou é palha é pingo de água é pó do balde não confia em carros não confia em cavalos confia em Jesus irmão confia em Jesus irmão confia em Jesus irmão confia em Jesus irmão confia em Jesus ele ele diz ao monte grande vira campinho nesta noite no teu lugar no teu lugar olha Deus vai colocar dentes de ouro esta noite Deus vai curar problema de coração Deus vai tirar esse problema de coluna da tua vida Deus vai tirar um coração novo o teu pulmão já está brilhantemente funcionando a tua glicose já caiu a pressão alta baixou sinta os teus ossos fortes sinta o teu organismo todo sendo visitado por Deus sinta novamente o novo coração como é que você vai fazer projetos dizendo Deus a resposta certa vem do Senhor o homem faz o homem faz muitos projetos muitos planos eu quero ver a tua festa à noite irmão eu quero ver festa à noite ninguém ninguém aqui faz cara amarrada ninguém faz cara triste ninguém faz cara de derrotado aqui dentro desta igreja ninguém se entrega ninguém diz que doença é pra dar na gente isso é coisa do capeta na tua cabeça você sabe que você é dentro do Espírito Santo você é casa e morada no Deus altíssimo ninguém pode contra você oh Zolababel oh irmão desta igreja oh servo que me assuste pela rádio pela televisão oh irmão internauta que tem está preso entendo esse computador que está preso sem poder vir à igreja eu te liberto agora em nome de Jesus vamos agora irmãos vamos agora é hora de você vencer é hora de você tomar posse é hora de você restituir o teu direito de vida é hora é hora é hora de você tomar posse começa a ver os teus negócios a tua casa própria o teu filho com saúde o teu marido te amando começa a ver uma nova estrutura de família começa a ver oportunidades novas começa a ver sonhos novos ideais novos coragem nova força nova não é por força não é por poder é pelo Espírito é Deus que está dando o querer Deus está dando o realizar você pode ter feito planos que os planos não vão adiante a resposta certa está em Deus a resposta certa está na igreja a resposta certa está na bíblia a resposta certa está dando o Espírito Santo é Ele que te deu o Itanotas é Ele que te deu a capacidade é Ele que te deu a aptidão é Ele é Ele Ele não é outro aleluia a obra está consumada é repouso em Deus Deus mesmo que tu estejas passando pelo fogo o fogo não te queimará as águas não te submergirão porque Ele é a palavra de Deus e Deus é fiel Ele tem cuidado de nós irmãos Ele tem cuidado desta igreja Ele tem cuidado do apóstolo desta igreja Ele tem me dado vida do novo Ele tem me dado a chance de poder ser feliz outra vez Ele tem me dado forças que eu nunca tive na vida os adversários caíram por terra nas adversidades nós aprendemos a confiar em Jesus e pela confiança nós vencamos Deus é a nossa força Deus é a força da nossa vida descanso irmão Deus é a força da tua vida sinta que a tua vida não vale a pena ser vivida hoje é um novo dia foi Deus que preparou este dia você não imaginava que a sua vida ia mudar o passado não existe mais orgulho-se de você esta noite você tem uma missão a cumprir nesta terra tenha fé na vida em você e em Deus Aleluia 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 não é por força cheguei a esta conclusão também Canel não adianta buscar no Egito a sua reunião vai crescer pela fidelidade a Deus tanto não adianta buscar um sócio ímpio que tem dinheiro o Deus que nós servimos tem mais do que Ele eu quero ver o espírito se mover na tua vida meu irmão eu quero ver que você está acreditando nesta palavra que não está sendo em vão o esforço do apóstolo esta noite eu quero ver você se mover agora na fé com aclamação graça sobre graça graça sobre graça graça sobre graça você sabe o que você está vendo? não são os dois ungidos que assistem são os dois ungidos que assistem ele é o principal interessado quando as pessoas passam nesta porta eles não sabem quem é o Miguel Anjo eles sabem quem é o Deus do Miguel Anjo não importa aqui o Miguel Anjo não importa o Deus que me permitiu em vida poder construir o maior templo do Rio de Janeiro o resto passa o resto passa você está dando ouvidos a quem? hein? a Deus? você está dando ouvidos a quem? de Deus você está buscando quem? aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia aleluia aos todos ficar de pé irmãos digam-lhes mais não é por força não é por poder é pelo Espírito diga a obra foi completada esta noite Senhor Jesus nós te louvamos esta noite ajuda-nos Pai a esperar o teu dia a tua hora o teu modo de agir porque nós queremos fazer planos para ontem e Deus tem planos para amanhã ajuda-nos a ter paz e calma porque há um dia que é o dia aceitável de Deus em que tudo muda não confie meu irmão em carros nem em cavalos não confie no Egito não confie no homem do mundo a nossa confiança está em Deus nosso Deus não falha irmãos nunca falhou nesta igreja nunca o vento sopra vieram as chuvas os rios transbordaram a casa confie em Deus irmão por favor confie em Deus o tal monte grande da tua vida comece a ver que ele é uma campina plana bem plana que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e as doces consolações do Espírito se manifestem eternamente na tua vida desde hoje para sempre que os anjos te guardem que tu vas em paz que tu durmas em paz e que amanhã quinta-feira quando tu acordares te lembres que Deus é o principal interessado para que a obra se complete Zorobabel completou a tua se completará vamos em paz rolai 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 e que Deus